Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem E então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal E o ano novo também E seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Pirostina Na casa que o ano novo É Natal 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir.